E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Master Liga no PES 2017. Você está no canal Alphadez Gameplay e quem fala com você é o Alphadez. Hoje galera, teremos o jogo Liverpool ou City. Um jogo muito difícil para o nosso time, mas vamos lá, vamos achar aí os três pontos para chegar no topo da tabela. Começa o jogo. O Liverpool parte para o ataque. Nossa Zaga tira a bola. Vai Musa com ela, Musa muito rápido. Toca para a Robertson. Abel Hernandes, o lento do rodo, vamos ter que trocá-lo, que é um volante muito lento. Blazier, tocou no primeira, impedido. Desce o Liverpool, vai para cima, tirou o zagueiro. Gray, adianta a bola, vai controlando, corta para o meio. Tocou errado, armou o contra-ataque do Liverpool, lá vem o Liverpool tocando a bola rápido. Tocando a bola rápido em primeira. Deu o lançamento por cima, Davis. Mas saiu tocando errado, deu mais outra chance. E ficou perto de ganho na zaga do Roussili. E o lançamento por cima, o Liverpool, cortou para o meio. Vai cruzar o jogo, vai começar tudo novamente. Colacier, tocou, Hernandes, Robertson, cruzava, passou, tocou, bateu, fora, para fora. Perdeu uma grande oportunidade de marcar o primeiro gol. Que bom! Liberta, tocou, Henderson. Parana, tocando rápido. Deu na ponta esquerda, tentou passar. Recuperou a bola, mas tocou errado novamente. Nosso time está errando muito o passe Trocou, bateu Passa na frente No gol e não entra Deu muita sorte Nosso time agora Bateu colocadinho, mas bateu Para fora o índice Continui assim Bateu para fora Minha família agradece O lento do Hudson já perdeu a bola Armou o contra-ataque Bateu o Storler Para fora Para fora Saída muito horrível Do Hudson Que eu já decidi Vamos Vendê-lo e pegar um outro volante Na janela de atenção A diferença do meio do Pernal A marcação é forte Storler O Liga que vem tocando a bola rápido Fibir a primeira Tocou errado Bel Hernandes Perdeu Mais uma vez Passou Chegou fazendo a cobertura Zagueiro Marcelo tocando errado Saída Providencial do goleiro Tocou Tocou errado Toca para o Liga Musa Vai Hernandes Voltou Tocou errado Já vem o Liga No contra-ataque Sem bater Cruzou Sozinho Cabeceu muito Feio Saiu por azar Com daníssimo Contraval Saiu tocando perigoso Gustaf Roberto Na primeira Colaceiro No meio Ray Vai passando Tocou Para Musa Musa é rápido Mas mesmo assim Não chegou na bola E comem ambos Que a ideia foi ótima Mas não chegou a lugar nenhum A intenção foi ótima Mas na prática Vem o Liga Novamente Às 41 No primeiro tempo Tocou errado Vamos contratar Aqui agora Pode ser o gol Tocou por cima Para Musa Vai cruzar Cruzou Passou Bateu O gol E o gol Do Roussiri Bolasiei Saiu o primeiro zero Do placar 1 a 0 Na casa Do adversário É o nosso time Rumo A toco Da tabela Em busca De um líder Que é o Manchester City A vantagem está Os pés Mas não pode Cober Tem muito jogo Pela frente 45 Minuto de acréscimo Vai descendo O Liverpool Mustaf Termina o primeiro tempo 1 a 0 44% de posse de bola Para o Will Por 46% De posse de bola Para o Roussiri Vamos para o segundo tempo Segurar o placar E levar mais uma vitória Para a casa Mustaf Leves Tocando No remédio Vai tocando rápido E primeiro O nosso time Perdeu a bola Vai Coutinho Dá uma dançadinha No meio de campo Driblou o vento Não tem ninguém Para ele brigar Perdeu E fica esse Bate e rebate Fica na área Sai o goleiro Para ficar com a bola Sai jogando Então o Staff Ficou Fernandes Ficou errado Mais de uma vez O nosso time Pelo meio de campo Errando muito fácil Com eles Driblou o Coutinho Deu uma pedalada Luz Deu o lançamento Por cima Tirou a zaga do Liga Estrui Primeira Desce o Liga Tocando a bola Rápido Tocou para Coutinho Tirou o goleiro Ele consegue afastar a bola Na hora certa O Liga Eles estão É muito lento Essa vez O Liverpool Está com a defesa Bem compactada Mais um passo errado No meio de campo Esses passos errados No meio de campo Estão A condição do Liverpool Vire para cima No contra-ataque Liga De primeira Vai agora Por cima O Gray Vai cruzar Não cruzou Perdeu a bola No meio do fundo Ficou perto de ganha Ele é a bola Mais de uma vez No meio do som Mais outra falta Abriu a caixa de ferramenta Deu no lado Deu no outro Isso aí Tem que jogar com raça Para manter o resultado Mas a gente precisa Paritólio A grande Liga Bateu Que defesa Do goleiro Faz um milagre Nosso goleiro Lateral Corta Afasta A nossa zaga Tocou para Coutinho Outro milagre Do goleiro Que defesa Espetacular Do nosso goleiro No chão Muito difícil Afasta Do nosso zagueiro Música Liga Liga pelo meio Musa Tocou para o Gray Dribou Que drible Vai tocando de primeira Chega Afastou a zaga Liga pelo perigosamento Marcha O nosso santo goleiro As duas defesas Milagradas nessa partida Vai o Muso Tocou Tocou errado Tocou nos pés do zagueiro Moreno 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 Que pressão Que pressão do Liverpool Os 86 do segundo tempo O Liverpool pressiona o Roussiri Amei Musa Pra cima dele Moleque Musa Passou Vai bater Bateu Que defesa Espetacular O goleiro do Liverpool Também Era o jogo Era o gol A bola pra matar o jogo Era pra enterrar de vez Com o Liverpool Cruzamento na área Busou Busou Afastou a zaga Tocou Tocou O time de primeira O time de primeira Vem pra cima Vem pra cima o Liverpool Muito obrigado Vamos para o próximo jogo Vamos para o próximo jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ao topo Jogadores que o Oileiro observou, nenhum nos interessa, O'Brien, Paulo Vinicius, iniciar negociação com O'Brien, abrir negociação, mas não vale a pena, jogador de 30 anos com o overall 75, vai servir não sei para que, recebemos proposta, recebemos uma proposta do Chelsea galera, para ser treinador do Chelsea, mas é claro, nós não vamos aceitar, vamos com o Roussiri até o fim, até o Roussiri se tornar um time grande, essa é a nossa meta, tornar o Roussiri um time grande, um gigante do campeonato inglês, vamos para o próximo jogo, próximo jogo, Watford e Roussiri, mudar o uniforme para não dificultar na hora do jogo, o branco fica melhor, vamos visualizar, vamos lá, bora para o jogo, lembrando que o nosso time está em terceiro lugar, a tabela de classificação, uma vitória hoje, pode nos aproximar mais dentro do jogo, começa a partida, o Roussiri vai para cima, tocando a bola, Kennedy, mais um brasileiro habilidoso, Jui não deu a falta, Ray, Lusa, tocando rápido, aqui no primeiro nosso time, para confundir a marcação, muito bom o toque de bola, passou, perdeu, perdeu também, muito lento esse zagueiro, se vira as águas, o outro está muito rápido, o nosso time erra muito, passa o outro time, só o juiz que viu essa falta, só o juiz, foi falta realmente, o juiz está vendo bem, na área, Ray, tocar a bola rápido, primeira Musa, e tocou, deu na frente, o zagueiro antecipou e tirou a bola, mais uma vez o nosso time para o ataque, Albert, a bola fica ali pela esquerda, quem é que vai pegar a bola agora? Um passe, abre, joga para o lateral, vai cruzar, dando cruzão, puxando para o meio, Albert, bateu, bateu, bateu na zaga, nem chegou a gol, que belo lançamento, lançamento por cima, lateral na cobertura, afastou com tranquilidade, mais um passe errado do Robson, cruzou, ai o goleiro fica com ela, é o domínio de bola do Brady, é o Mohamed, tocou errado, Kennedy, vem o Walker, bateu, focando rápido, cruzou por cima, sobrou, vai bater, mais um passe errado, armei o contra-ataque, o ataque tem escanteio, escanteio para o Watford, ainda na área, cruzou, passou, bateu na zaga, bateu lá, para fora, para fora, 25 minutos, o primeiro tempo, o nosso primeiro ano deu um chute ali, aquela primeira, a Bolasier, Abel Hernandes perdeu a bola, o carrinho por trás, claro a falta, falta claríssimo, mais um passe errado, mais firme, olha que lançamento ele fez, vem tocando rápido na primeira, o Oxford, troca de passe rápido, cruzou, bateu, e o gol, e o gol, não sei nem porque, o Lactão está empolgado com ele, porque eu não estou, 1 a 0 para o adversário, ele tocando a bola de primeira e rápido, nossa zaga não deu nem a bola, 34 minutos do primeiro tempo, dá para virar, para a Mousa, tocou, Roberto cruzou, tirou a zaga, afastou com tranquilidade, Bolasier, Roberto vai cruzar, perdeu de volta, Bolasier, que bola, vai bater, era para bater por gol, tira a bola da defesa, de qualquer jeito, terninho de primeira, Bolasier, passa Roberto, perdido, falta, falta, tá faltando muito pouco, para o juiz apitar o fim do jogo, ele pode decidir agora, a falta é muito perigosa, dá para sentir o cheiro do gol de parte, bateu a falta, as mãos do goleiro, sai o Watford jogando rápido, toque rápido em primeira, Abel Hernandes, que carrinho, devolveu ponto, carrinho também gostinho, pronto, festival de carrinho agora, mais outro carrinho, que jogo ridículo, bateu direto a falta, uma boa falta, 48 do primeiro tempo, tem que arriscar, tá aí mesmo, o tempo está acabando, os melhores batedores, Daniel Ramed, e Hudson, bateu, azar em cima da barreira, e abriu a jogada, lá na direita, termina o primeiro tempo, 1 a 0 para o time adversário, 1 a 0 para o Watford, praticamente está pedindo, para levar o cartão, é o último aviso, com a bola rolando, é difícil chegar, começa o segundo tempo, está faltando muito pouco, para o juiz apitar o fim do jogo, ele pode decidir agora, 49 do primeiro tempo, 2 a 0, Demora em uma sorte que já cruzou Passou por todo mundo Voltou para a Roberta Vira o jogo Toca rápido de primeira Gray No meio para o Liverpool Fernandes Cabeceou Para fora Perdeu A chance de empatar no final do jogo 66% do corte de bola para a gente 34% para o time adversário Estamos perdendo de 1 a 0 Vamos para o segundo tempo Tentar empatar esse jogo Kennedy rápido brigou Tentou tocar Tocou em cima da zaga Sai tocando rápido Mas já perdeu novamente Armou o contra-ataque Perde e ganha na cabeça da área Lusa Tocou Tocou errado Mais um passo errado Calpe de bola rápido Do Oxford As nossas zaga está atenta E cortou a bola Fernandes A Mousa A Mousa Vem Vai passar o lateral Vem novamente Que toque bonito Perdeu E quase O goleiro entregou o ouro ali Fazia um grande sorte Ele foi cortar Bateu nas costas Do nosso atacante Quase que a bola entra Ele vai bater no lateral Vem lá Que vai para o ataque O estilo do jogo Tocou rápido de bola Vai cruzar Dançou na frente do lateral Cruzou para trás Chegou a zaga Falta Todas vezes Marcou falta Colacier Primeira Fernandes Tocou errado O nosso lateral Vai para a direita Tá certo Tá certo Tá saindo pelo chão De fim Da defesa E o Alton Novamente Pela ataque Lançou muito Bem o zagueiro A bola não sai Do nosso ataque Nossa defesa Nossa defesa Nossa defesa Tocou errado Sobrou Bateu Tira O goleiro Esse era aquele gol Tudo que tu achava Que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa Incrível Dois jogos O nosso goleiro Vem salvando Sozinho Para fora Incrível Um gol Que o Oksa perdeu Cabeceou para fora Sozinho O atacante O gol 67 do segundo tempo 1 a 0 Musa Belo Hernandes De primeira Por cima Para Musa Tira a zaga Vem Aí tocando em primeira Nós temos Tocou para Belo Hernandes Chega a zaga De Didi Tirando a bola Abri pelas pontas Parece ser a grande jogada Hoje Você tem razão Meu Deus Tá Mas qual a sua opinião Em relação a isso Olha Meu Deus Eu acompanho o relator E pelo jeito Que está o jogo Meio tão marcado Tão gestionado Tanto trânsito Acaba esse outro Atversalinho Assim Lá no traquinho Que é muito rápido O irmão de primeira Vem Vai para cima Mais um Colacier Albertson Perdeu a bola Tentou grigar Lateral Lateral batido Mas nós temos Vai jogando para trás Aí Musa Fernandes De primeira Perdeu a bola Musa Fernandes A Musa Não dominou a bola Dança na frente Do atacante Nosso Lateral Progresso Colacier Aí está com o rabo Primeiro O nosso time Sojetou Quanto A Musa E o gol É o gol É o gol Do empate No jogo Sofrido No jogo Suave No jogo Truncado O futebol O futebol Também pode ser É isso aí galera Acabou o jogo Um a um Watford E Whole City Quem gostou Dá um joinha Se inscreve no canal E até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?